Tá difícil esconder a sua dor Parece que o céu até mudou de cor Faz de tudo para poder disfarçar Sorri quando por dentro só quer chorar Não demonstra sua dor para ninguém Diz pra todo mundo que tá tudo bem Mas por dentro a tristeza te destrói Esconder um sentimento eu sei que dói Mas hoje eu vim aqui pra conversar Contigo pode confiar Sou teu melhor amigo Pode repousar sua cabeça Bem aqui E comece a contar pra mim Tim, tim por tim, tim Estou aqui pra te ouvir Lembra? Quando você precisou Eu estava lá Mas quando de mim nem notou Eu também estava lá Sempre estive contigo do teu lado Para te guardar Oh, lembra Das noites que você chorou E foram muitas Eu estava lá Pensando que tudo acabou Eu também estava lá Você só precisa tudo me entregar E plenamente em mim confiar Se o choro dura uma noite Alegria pela manhã A alegria eu vou te dar A alegria eu vou te dar Eu vou te dar A alegria eu vou te dar